E a quarta-feira inicia com as temperaturas lá em cima, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, gente. Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus e a máxima chega aos 36 graus. Bora dar um pulinho lá fora, saber como que estava o tempo hoje aqui em Três Lagoas? Olha só essas imagens do nosso repórter e cinegrafista também, Alfredo Neto, fez essas imagens aqui pra gente na nossa cidade com o céu aberto, né, até Arara. Gente, Arara aqui em Três Lagoas é a coisa, é a pintura mais linda, né, que tem. E nesse tempo, né, agora principalmente na manhã, que se comparado com daqui a pouquinho, que nós vamos registrar aí 36 graus, elas gostam de ficar ali tomando o seu sol da manhã. Então essas são as imagens de Alfredo Neto pra vocês acompanharem aí como que está Três Lagoas, quem está passando, quem está aqui. Muita gente está trabalhando nesse horário, um local que não tem nenhuma janelinha pra ver como que está o tempo lá fora, né, mas essas são as nossas imagens aqui de Três Lagoas com o tempo aberto, né, tempo firme, não tem previsão de chuva. E, gente, a tendência agora é só aumentar esse calor, viu? Com isso, a umidade relativa do ar também cai. Hoje nós estamos aí com mais ou menos 60% de umidade e o vento a 6 km por hora. Então, olha, calor e tempo seco aqui em Três Lagoas, viu? Vamos conferir como que fica o tempo amanhã, quinta-feira, aqui para as principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Já aqui no nosso painel, olha só, mínima de 21 graus e máxima de 37 graus amanhã aqui em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 37. Água clara, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 23 e a máxima chega aos 38. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 37. Inocência, mínima de 20 e máxima de 37 graus. Essas são as temperaturas aí para amanhã, quinta-feira. Israel Espíndola.